Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais uma super dica pra você aqui no canal. Tô gravando com o meu celular, talvez vão aparecer alguns ruídos aí de fundo, estou aqui no corredor, o áudio talvez não vá ficar 100%, mas o importante é o conteúdo que você vai absorver neste vídeo de hoje. E a ideia aqui é mostrar pra você que acompanha o canal, a importância de manter os módulos fotovoltaicos, de manter as placas solares do seu sistema solar fotovoltaico sempre limpas, seja on-grid ou off-grid. E pra demonstrar isso aqui pra você hoje, eu vou utilizar quatro módulos fotovoltaicos de 95 watt pico que eu tenho aqui em cima do telhado, que eu utilizo apenas para testes, e tem dois módulos em série, mais dois em série. E aí desce nesses condutores aqui, apenas para teste, ok? Esses condutores não ficam aqui no normal, tá bom? E simplesmente vem para uma porta do M-1200, dois módulos de 95 em série, mais dois de 95 em série para a outra porta do M-1200. Dois módulos fotovoltaicos que estão lá em cima, como você vai ver daqui a pouquinho, eles já estão limpos, e dois estão sujos. E agora eu quero convidar você pra ir lá na tela do computador, pra você ver exatamente como que está a produção nessas duas portas do M-1200. Vem comigo aqui. Dá uma olhadinha aqui pra vocês verem, olha só. Na porta 3, tá dando 117.3 watts. E na porta 4, 138.8. Na porta 4 é exatamente o que você vai ver daqui a pouco. Dois módulos em série de 95 watts pico, ligados na porta 4 do M-1200, e já estão limpos. E esses outros dois não estão limpos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar pra gravar aqui no celular, a tela do computador, pra você poder acompanhar, enquanto eu tô limpando lá em cima, e você vai ver, numa parte aqui da tela, eu limpando os módulos lá em cima, e na outra parte, o que está acontecendo realmente. Se esses módulos que estão sujos, conforme eu vou limpando, se vai aumentando aqui a produção em tempo real, conforme registra a tela do PC, e conforme eu faço a limpeza lá em cima, beleza? Agora você vai ficar primeiro com a explicação dos dois módulos, aliás, dos dois módulos não, você vai ficar com uma explicação e vai ver exatamente a sujeira que tá em dois módulos e os outros dois que estão limpos. Você vai conseguir perceber a diferença. Logo em seguida, você vai ver eu fazendo a limpeza lá em cima, beleza? Vamos lá! Bom pessoal, então como eu tava explicando pra vocês, né? Essas placas aqui, ó, são placas de 95 watts pico, que eu utilizo pra testes apenas aqui, tá? Faço vários testes, mudo de posição e tal. E essas placas, elas estão, estavam bem sujas. Essas duas que vocês estão vendo aqui, ó, elas já estão limpas já, tá? Está bem limpa, bem bacaninha, show de bola, tá bom? Essas outras aqui, ó, olha só como que tá. Não sei se vai dar pra ver legal, mas olha só a sujeira que tá essas aqui, ó. Essas já estão bem sujas, tá? Essas duas aqui, elas estão em uma porta do MI 1200, como eu falei. Essas outras duas estão na outra porta. Bom pessoal, então como vocês viram agora de pouco, esses módulos aqui já estão limpos, ok? E esses aqui estão sujos, como vocês puderam acompanhar. Agora eu vou proceder com a limpeza aqui, e você vai acompanhar junto comigo, na tela do computador, na hora que começar a fazer a mudança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto